Aumente as vendas da sua empresa em até 50% automatizando a prospecção B2B. Vamos te mostrar em dois minutos como isso é possível. Utilizando uma metodologia consagrada, a Leads2B uniu as melhores ferramentas de prospecção com as técnicas de abordagem mais efetivas. O resultado é uma alta performance de conversão em escala. O objetivo da plataforma é tornar previsível o volume de vendas das empresas, garantindo o atingimento de metas. Fazemos isso oferecendo o número de Leads adequado, após descobrir quantos Leads são necessários para chegar na sua meta. Nossa plataforma utiliza uma tecnologia de ponta que mapeia 100% das empresas do seu mercado-alvo e consegue identificar aquelas empresas com maior potencial para o seu produto ou serviço. Com os dados das empresas em mãos, desenvolvemos maneiras de automatizar e agilizar o contato com os decisores de maneira direta. Assim você garante que sua equipe tem acesso efetivo à pessoa correta, com muito pouco esforço humano. Uma vez aberto o diálogo, conseguimos qualificar e avaliar se um interessado tem o perfil esperado para a aquisição do seu produto, oferecendo inclusive um score desta relação. E pronto! Agora sua equipe comercial pode se dedicar ao que sabe fazer de melhor. Vender! Vender em grande quantidade e sem precisar se preocupar com a parte demorada e delicada da venda. Interessado em saber uma estimativa de quantos porcentos a sua empresa pode crescer com a nossa plataforma? Preencha o formulário e descubra quanto você pode crescer em apenas 90 dias com a Leads to Be. Clique no botão agora e descubra! Clique no botão agora e descubra!